Eando nas colheitas, seu coração nunca soube o que era amar, até o dia que encontrou Sebastião. Esse é o Sebastião. Parece até que veio do céu, você não acha? Mas eles são de mundos diferentes. Não posso fazer se eu gosto dele. E vão lutar para viver o verdadeiro amor. Segunda, dia 8, 2h15 da tarde, está de volta, café com aroma de mulher. Gaivota, que voa longe, voa tão alto. Gaivota, que sempre voa atrás de um alto. Nunca desista, Gaivota triste, siga seu canto. Estava escrito que o mal de amor em sua alma deixasse a dor. E grava o amor, cortou suas asas. E grava o amor, levou seu sonho. E nesta segunda, 2h15 da tarde, está de volta, café com aroma de mulher. Uma emocionante história de amor. Vai mexer de novo com seu coração. Gaivota, que sempre voa na casa do mal. Nesta segunda, 2h15 da tarde, está de volta, café com aroma de mulher. É tempo de colheita na fazenda Casa Blanca. É um paraíso, não é? Um lugar ideal para nascer uma grande paixão. É a primeira vez na vida que eu sinto que amo realmente uma mulher. Ele é o rico herdeiro da família. Ela, uma simples trabalhadora. Gosto que me chamem de Gaivota. E esse amor vai ter que enfrentar muitas barreiras. Eu sei que está entusiasmada, mas esse rapaz não é pra você. Amanhã, 2h15 da tarde, está de volta, café com aroma de mulher.